E hoje foi divulgado um vídeo que mostra o momento em que a onda gigante atinge a Samoa americana. A câmera de segurança de um estacionamento grava água invadindo o local. Os carros foram arrastados pela força das águas do Oceano Pacífico. Mais de 140 pessoas morreram na passagem do tsunami.